Agora, fala-se aí num filme que até agora não se materializou, sobre a vida do Ayrton Senna. Não saiu esse filme? Não, é o outro de Hollywood. Não, Hollywood, Hollywood. Ah, um filme em Hollywood mesmo? Tomara que seja, tomara que aconteça. Quem é o cara credenciado para fazer o papel dele? Ai, que difícil, meu Deus, preciso pensar, mas... Porque é difícil de falar um nome assim, mas tem muitos. Agora, tomara que isso aconteça, eu torço para que aconteça, porque ele tem que ser eternizado e é uma das maneiras de eternizar a história dele, desde que contem a verdade, claro.